Pra ela que alguém lhe ama E que tá sofrendo esperando voltar Mas explica que foi por acaso Que me viu sentado lá naquele bar Só não diga que me viu bebendo, chorando E sofrendo e chamando por ela Mas se ela insistir em saber Quem é essa pessoa, pode falar pra ela Sou eu, sou eu, sou eu Que até dá a vida por ela, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que vive sofrendo por ela, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que até dá a vida por ela, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que vive sofrendo por ela, sou eu Diz pra ela que alguém lhe ama E que tá sofrendo esperando voltar Mas explica que foi por acaso Que me viu sentado lá naquele bar Só não diga que me viu bebendo, chorando E sofrendo e chamando por ela, sou eu Mas se ela insistir em saber Quem é essa pessoa, pode falar pra ela Sou eu, sou eu, sou eu Que até dá a vida por ela, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que vive sofrendo por ela, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que até dá a vida por ela, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que vive sofrendo por ela, sou eu E esse é o Zó de Silva e a banca do Rosário Alvim Pra galera que eu chique Eita, chega mais sucesso Música nossa, composição do meu parceiro Pra que fingir que acabou Se a gente não terminou Ainda ontem você confessou Que entre nós existe amor Pra que fingir que acabou Se a gente não terminou Ainda ontem você confessou Que entre nós existe amor Coitado do meu amigo Ele se sente traído Está sofrendo por amor Solidão, paixão e dor Não liga pra mandar um brilho Não liga pra ela Ela quer ficar comigo Não liga pra ela Não liga pra ela Ela quer te ver traído É paixão de mar Pra que fingir que acabou Se a gente não terminou Ainda ontem você confessou Que entre nós existe amor Coitado do meu amigo Ele se sente traído Está sofrendo por amor Solidão, paixão e dor Não liga pra ela, amigo Não liga pra ela Não liga pra ela, amigo Ela quer ficar comigo Não liga pra ela, amigo Não liga pra ela Não liga pra ela, amigo Ela quer te ver traído Paixão de mar Olha mais o sucesso chegando Que brilha mais o brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E a de minha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, 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 toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar É paixão demais Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho Que brilha mais o brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E a de minha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar É paixão demais Só tarde quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente do começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Sucesso Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Te amo e você nem de um Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo É paixão demais Olha mais um sucesso chegando Vou falar pro meu amigo Que estou correndo o perigo E se acaso acontecer A culpada é você Ela tem docinho de mel Tem açúcar nesse mel Se acaso acontecer Pode lhe mandar prender Entima ela amigo Entima ela e por mim Entima ela amigo Faz ela sofrer assim Entima ela amigo Entima ela e por mim Entima ela amigo Faz ela chorar por mim Vou falar pro meu amigo Que estou correndo o perigo E se acaso acontecer A culpada é você Ela tem docinho de mel Tem açúcar nesse mel E se acaso acontecer Pode lhe mandar prender Êntima é ela, amigo Êntima é ela e vou Êntima é ela, amigo Faz ela sofrer assim Êntima é ela, amigo Êntima é ela e por mim Êntima é ela, amigo Faz ela chorar por mim É paixão demais É só o Silvio e a vanta Corrozeira ao vivo Galera, coxinha É só o Silvio e a vanta Eu vou ser ao vivo pra galera gostei Este bruto, este bruto Você tem que cuidar da gaiá que leva Este bruto, este bruto Nós tem capa de chip pra você comprar Este bruto, este bruto Você tem que cuidar da gaiá que leva Este bruto, este bruto Nós tem capa de chip pra você comprar Nós tem capa da boca, tem capa mais ou menos Se você comprar, com certeza vai gostar Mas tem capa da boa, tem capa mais ou menos Se você comprar, com certeza vai gostar Este bruto, este bruto Você tem que cuidar da gaiá que leva Este bruto, este bruto Mas tem capa de estilheira pra você comprar Ô, Fizerbo! Abração, meu parceiro, tô em Tchadó Nosso patrocinador oficial É potência! É! Este bruto, este bruto Você tem que cuidar da gaiá que leva Este bruto, este bruto Mas tem capa de estilheira pra você comprar Mas tem capa da boa, tem capa mais ou menos Se você comprar, com certeza vai gostar Mas tem capa da boa, tem capa mais ou menos Se você comprar, com certeza vai gostar Este bruto, este bruto Você tem que cuidar da gaiá que leva Este fruto, este fruto, é sem capa de chile pra você comprar Fui no barro e tava bagunçado a nada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha louca Saiu rasgando o salão do miudinho Onze minutos e ouviu o cochichar No agarrado, o velho dizendo assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véio Tu quer o véio, quem sabe que aqui tem? Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véio, tu quer o véio, quem sabe que aqui tem? Abração meu parceiro, Laura Ivan Cresciani Alô meu parceiro, Tonhão Fui no barro e tava bagunçado a nada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha louca Saiu rasgando o salão do miudinho Onze minutos e ouviu o cochichar No agarrado, o velho dizendo assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véio Tu quer o véio, quem sabe que aqui tem? Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véio Tu quer o véio, quem sabe que aqui tem? Alô meu parceiro, Geraldo, alô Vieta É pisei Eresvaldo Silvio e a vanta porra zero ao vivo Ó, que zero bom! Esse é Eresvaldo Silvio e a vanta porra zero ao vivo Em nome do meu parceiro Chicão Em nome do meu compadre, meu senhor Cavando ao vivo em nome do meu parceiro Sione Marcinha Em nome do meu parceiro e volta o meu escuro Ó, negócio bom! Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Eu se arranjo outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega, fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, ó baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta E você ama, tá cantando pra você Travando ao vivo em nome do meu parceiro Chico Jandão Em nome de Zivaldo Comiscu Em nome do meu parceiro Edival Raquel Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Eu se arranjo outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Se entrega, fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, ó baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Quem você ama, tá cantando pra você É Tu gosta da sacanagem, né? Oh, piseiro bom Esse é o Zá Silvia Vamos pra fazer ao vivo Pra galera gostar É piseiro Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar tensão Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me esfora, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda e modão de viola Meu laço me esfora, amigo, zaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda e modão de viola Eu acho que não Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Olha o piseiro bom Esse é o Exato Silvio Eu vou fazer ao vivo Pra galera do Cuxi Em nome do meu parceiro É de ma vaqueiro Em nome do meu parceiro Chico te adora Olha o piseiro Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Esse é o Exato Silvio Eu vou fazer ao vivo É piseiro, é E olha ela Olha ela Filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Desonfando a sedução Desceu na sua invoga Pra curtir meu paredão E olha ela Olha ela Filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Desonfando a sedução Desceu na sua invoga Pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Tanto amor Vai te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga Quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim É paixão demais Abração meu parceiro Vinícius Lá do canto meu parceiro Ivanilson O negócio bom É doar não quer dizer que eu vou voltar Me supera não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Em algum lugar nessa cidade Fique assim que acabou o amor Se você quiser Sobrou uma amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo É só o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal É paixão demais Galera do clube do Rodrigo No saquinho aquele abraço Galera de atrás da serra Meu parceiro é Perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me supera não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se unir a gente se bater na rua Em algum lugar nessa cidade Fique assim que acabou o amor Se você quiser Sobrou uma amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo É só o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo É só o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal É paixão demais É só oi tchau Vamos com o roceiro ao vivo Pra galera que eu cheguei Abração meu parceiro Oscar e Ornaldo Galera do canoçal É um negócio bom Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Eu se apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural É lá pra essa vontade Sem contar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela vai sacudar de sempre estar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Troquei a senha do iPad, mudei meu WhatsApp Pra ela não me encontrar Mas ela é danadinha, linda e princesinha Em cima do altar Troquei a senha do iPad, mudei meu WhatsApp Pra ela não me encontrar Mas ela é danadinha, linda e princesinha Em cima do altar Troquei a senha do iPad, mudei meu WhatsApp Pra ela não me encontrar Mas ela é danadinha, linda e princesinha Em cima do altar Princesinha danadinha, linda e safadinha Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Ô princesinha danadinha, linda e safadinha Eu quero te encontrar Troquei a senha do iPad, mudei meu WhatsApp Mas eu lhe encontro no mesmo lugar Troquei a senha do iPad, mudei meu WhatsApp Pra ela não me encontrar Mas ela é danadinha, linda e princesinha Em cima do altar Troquei a senha do iPad, mudei meu WhatsApp Sabe pra ela não me encontrar Mas ela é danadinha, linda e princesinha Em cima do altar Princesinha danadinha, linda e safadinha Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Ô princesinha danadinha, linda e safadinha Eu quero te encontrar Troquei a senha do iPad, mudei meu WhatsApp Mas eu lhe encontro no mesmo lugar Oh, com a razão! É Piseiro, velho! Ô, Piseiro, bom! Alô, Mariné! É Piseiro! Vou contar uma história que comigo aconteceu Na festa de vaquejado Uma morena apareceu Tocou o meu coração Que até o meu balazão Os olhos dela bater Ô, meu parceiro, eu te adoro A morena era parceira Um corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme Não quis mais correr o gado Sucesso pra vaqueirar O pai saiu do jiquim Meu cavalo acuou Com ciúme da morena Parado ele ficou Depois saiu dos finais Que a velha se atorou Fora o meu parceiro E volta pro meu escuro Nunca pensei que cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Que ele deu todo sustento Se isso tudo for ciumento Acaba ciumento Eita, porração! Eu vou contar uma história Que comigo aconteceu Na festa de vaquejado Uma morena apareceu Tocou o meu coração Que até o meu balazão Os olhos dela bateram A morena era parceira O corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme Não quis mais correr o gado O pai saiu do jiquim Meu cavalo acuou Com ciúme da morena Parado ele ficou Depois saiu dos finais Que a velha se atorou Eu nunca pensei que cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Que ele deu todo sustento Se isso tudo for ciumento Acaba ciumento Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Chego apaixonado E saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Volto a coragem Pra dizer que não Eu te liguei Parei no seu colchão Chego apaixonado E saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É paixonado É paixonado E saio arrependido E saio arrependido Amar por dois Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É paixonado Amar por dois E saio arrependido Amar por調so Amar por um Amar por três